Mas afinal de contas, será que todo mundo precisa fazer terapia? Quais são os sinais que indicam que uma pessoa precisa incluir a terapia na sua vida? Fica comigo que até o final desse vídeo eu vou responder essa pergunta. E eu já adianto aqui que a psicoterapia não é restrita. Apenas aquelas pessoas que estão em um sofrimento grave ou com um transtorno mental. Ela pode sim beneficiar a todos. Antes de falar aqui sobre os seis sinais, eu quero repassar um pouquinho o que afinal de contas é terapia. Quem é que pode fazer? Quais são os profissionais? Como é que funciona a terapia? A terapia também é chamada de psicoterapia. E no geral, as pessoas e os profissionais utilizam esses termos de uma forma intercambiável. No entanto, é importante você saber que a psicoterapia ou terapia tem um propósito de não apenas aliviar o sofrimento, mas também apresentar novos insights, novas perspectivas, gerar maior autoconhecimento para o indivíduo. E também, é claro, mostrar formas novas, diferentes de lidar com emoções, pensamentos e vontades ímpetos. Os profissionais mais habilitados a conduzir um processo de psicoterapia são os psicólogos e os psiquiatras. Porque esses profissionais passaram por uma formação voltada a lidar com questões de saúde mental. De uma forma geral, a psicoterapia é conduzida de uma maneira semanal. O que quer dizer que toda semana, você e o profissional se encontram, seja virtualmente, na telinha do computador ou do seu smartphone, ou então, de uma maneira presencial, você indo até o consultório do profissional. É importante também trazer que não existe nenhum assunto proibido de ser trazido na psicoterapia. Realmente é um espaço para que você se sinta acolhido e se sinta totalmente à vontade para trazer tudo aquilo que está, de alguma forma, gerando desconforto. E, é claro, também aquilo que hoje te traz conforto, te traz alegria. Vamos, então, para os seis sinais? E o primeiro sinal de que você precisa incluir a terapia na sua vida é de que as suas emoções e os seus pensamentos comandam a sua vida hoje. O que isso quer dizer, afinal de contas, Luiz? Bom, sabe aqueles momentos em que você está de cabeça quente, e parece que você fala, faz, e depois se arrepende muito? E isso vem acontecendo toda semana, todos os meses, desgastando os seus relacionamentos, prejudicando o seu trabalho, gerando muito atrito, muito conflito na sua família, e você parece que não sabe lidar com esses ímpetos, essas emoções que tomam conta de você. Desde dizer que você não é uma pessoa importante, você não vale nada, vários e vários pensamentos que vão tumultuando e gerando um caos dentro de você, esse é, sim, um sinal muito claro de que a psicoterapia tende a trazer muito benefício para você. E o segundo sinal é que você tem percebido os mesmos padrões ocorrerem em diferentes relacionamentos. E não necessariamente precisam ser relacionamentos amorosos, ainda que, no geral, sim, a gente vai perceber esses padrões nos relacionamentos amorosos. Então, os mesmos atritos, crises de ciúmes, crises que são geradas nos relacionamentos, e o relacionamento se afasta, se aproxima, ou mesmo é um rompimento bastante brusco. Aqui, eu também estou falando sobre dependência emocional. Você percebe que, hoje, o relacionamento é a sua vida, é a coisa mais, 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 mais importante para você, a ponto de você se sentir refém. E, sim, aqui cabe um atendimento com psicólogo ou psiquiatra. O terceiro sinal é que você tem se sentido preso na sua vida. Isso pode ser a sua vida profissional, que você sente que está preso, ou ela está presa. Você sente que as coisas não estão andando, parece que você não sabe se você vai para lá, vai para cá, ou segue na mesma posição. O psicólogo e o psiquiatra pode ajudar você a tomar essas decisões. É claro que o profissional não vai necessariamente dizer você faz isso, faz aquilo, mas, junto com você, ele vai analisar o seu histórico, analisar o que está acontecendo, e, juntos, vocês vão bolar estratégias para sair dessa prisão, por assim dizer. A ideia é que você se sinta mais livre, que você perceba a sua vida fluindo, na medida e no tempo que você considera mais adequado. Um quarto sinal de que você precisa incluir a terapia é que você tem exagerado, aumentou bastante, o consumo de substâncias em geral. Eu quero aqui trazer um ponto especificamente em relação ao álcool. Se você tem percebido que, nas últimas semanas, nos últimos meses, o seu consumo aumentou e, no geral, tem a ver com alguma questão emocional, seja para lidar com a sua ansiedade, seja para lidar com o seu dia a dia, esse é um sinal muito claro de que vale a pena buscar um profissional para lidar com essa situação. O quinto sinal, sim, ele é muito óbvio para várias pessoas, mas não para todas. Se você, hoje, tem percebido pensamentos de morte, vontade de machucar a si mesmo, ou mesmo tem se machucado, não deixe para depois. Busque, hoje mesmo, um psicólogo e ou um psiquiatra para lidar com esse sofrimento. As pessoas, em alguns casos, tendem a julgar essas questões, mas o psicólogo e o psiquiatra, eles não estão ali para julgar você. Eles estão ali para ajudar você a lidar com esse sofrimento e viver uma vida que vale a pena ser vivida. E se nesse momento que você está assistindo esse vídeo, você está se percebendo com muitos pensamentos, com muitas vontades que tendem a prejudicar você, ligue agora para o CVV, no número 188. É o Centro de Valorização da Vida. A ligação é gratuita para todo o Brasil e nesse telefonema você vai encontrar um voluntário capacitado para ajudar você no momento de crise. E o sexto e último sinal que não é muito óbvio assim, não, é de que várias pessoas, amigos, colegas de trabalho, familiares, pessoas de círculos diferentes, já disseram para você será que não seria bom você buscar uma psicoterapia? Eu sei que essa pergunta às vezes soa de um jeito desrespeitoso, às vezes a pessoa não leva, né? Às vezes a gente não leva isso de uma maneira tão positiva, mas no geral, quando as pessoas perguntam isso, é porque elas já viram uma, duas situações de sofrimento suas e elas estão ali buscando na intenção de você ser a sua melhor versão, de você passar por essa situação de uma maneira mais leve, mais tranquila possível. Não apenas a terapia ajuda a gente a ampliar horizontes, mas principalmente mostra novas maneiras de lidar com aquilo que a gente está passando. O autoconhecimento melhora, sua rotina também tende a melhorar bastante, e os relacionamentos dão mais e mais frutos positivos. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe o link nos grupos de WhatsApp. Nós vamos parando por aqui. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!